Hi, students! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, eu trouxe uma aula super completa sobre os verbos modais em inglês. Então, hoje eu vou te ensinar o que são esses verbos, como utilizar, exemplos aqui em frases, para você aprender esse conteúdo aí de uma vez por todas, tá bom? Então, vamos lá! Vamos aprender aqui primeiro o que são os verbos modais, né? Eles são um grupo de verbos auxiliares, né? Que são utilizados para expressar diferentes significados aí nas frases, né? Como, por exemplo, permissão, habilidade, obrigação, possibilidade, entre outros significados aí, né? Então, vamos começar aqui com os principais verbos modais em inglês. Então, aqui a gente tem o can, que vai expressar aí a habilidade ou capacidade de realizar algo, né? Então, a tradução vai ser eu consigo, eu sou capaz, eu posso... Todas essas traduções aí a gente tem aí para o can, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né? Uma frase... I can speak French fluently. Então, I can speak French fluently. Eu consigo, né? Ou eu posso falar francês fluentemente. Nessa frase aqui, observe que a gente ainda tem uma outra tradução para o can, que pode ser eu sei, né? Então, eu sei falar francês, né? Fluentemente, né? Então, aqui no caso, a gente poderia estar utilizando. Se eu conseguisse aí cantar, né? I can sing. Então, eu consigo cantar. I can swim. Eu consigo nadar, né? Então, esse can vai estar aí, né? Dando essa possibilidade, né? Você consegue fazer algo. É possível fazer alguma coisa, tá bom? Então, esse é o significado aí do verbo can, tá? O could é uma forma do can no passado. Então, era utilizado também para expressar as mesmas coisas do can, né? Então, a possibilidade ou habilidade de fazer alguma coisa, né? Mas, também, a gente pode estar utilizando aí o could para fazer pedidos de forma educada, né? Então, quando a gente precisa ser mais formal, a gente também utiliza aí o could, tá bom? Então, por exemplo, né? A frase, se eu conseguisse falar essa frase aqui no passado, seria I could speak French fluently, né? Então, eu conseguia falar francês fluentemente. Então, ele é a forma passada do can, mas ele também pode ser utilizado, como a gente falou, para fazer pedidos de forma educada. Por exemplo, could you help me? Então, você poderia me ajudar, né? Então, é essa forma mais formal, mais educada aí. Vamos ver aqui um exemplo em frase. When I was younger, I could run very fast. Então, quando eu era mais novo, eu conseguia correr muito rápido, né? Então, aqui, a gente tem essa possibilidade no passado, tá? Próximo verbo modal aqui, a gente tem o may. May, tá? O may, ele vai expressar permissão ou também possibilidade, tá? Então, nesse caso, é também uma forma mais formal de utilizar, né? A gente tem aí, né, essa questão, né, de permissão. Então, quando você, por exemplo, está numa sala de aula e precisa pedir permissão para o seu professor, você vai utilizar aí o may, né? Então, por exemplo, aqui na frase, may I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro, né? Então, a gente tem esse may aí também, né? Então, ele expressa possibilidade ou permissão, tá? A próxima palavra aqui é o might, tá? O might, assim como o could, ele vai ser a forma passada aí do may, né? Então, também é utilizado aí para expressar possibilidade, né? E também, né, para falar sobre alguma incerteza no passado, tá bom? Então, a possibilidade ou a incerteza aí no passado. I thought I might be late for the meeting, but I arrived on time. Então, I thought I might be late, ó. Então, eu achei, eu pensei, né, que eu estaria atrasado, que eu poderia estar atrasado para a reunião, né? Então, eu pensei nisso, né? É uma possibilidade ou uma incerteza. Eu achei que eu estaria, mas não estava, né? Então, a incerteza aí no passado, né? But I arrived on time. Então, eu cheguei no horário, né? Então, não estava atrasado para a reunião, cheguei no horário. Próximo verbo modal aqui, a gente tem o must. Must, esse must vai expressar aí obrigação e necessidade, tá? Se eu falo para você, you can do this, então eu estou falando o quê? Você pode fazer isso. Agora, se eu falo, you must do it, você deve fazer isso. É um dever, uma obrigação ou uma necessidade, tá bom? You must wear a helmet when riding a motorcycle. Então, você deve usar um capacete quando está pilotando ou estiver pilotando uma moto, né? Então, ó, não é uma coisa que você, não é uma possibilidade, é uma obrigação. Você tem que usar, né? Então, você não tem escolha. Próximo aqui é o shall. Shall, ele é utilizado principalmente para fazer sugestões ou oferecer ajuda, né? Então, também é uma possibilidade. Porém, essa palavra, ela é muito formal e nos dias atuais ela é pouco utilizada, né? Você ainda encontra muito no inglês britânico, mas ela quase não é utilizada mais. Ela é bastante formal, tá? Então, shall I help you with your bags? Então, posso te ajudar com as suas bolsas, tá? E aqui a gente tem o should. Should. O should, ele é utilizado, né, para te dar um conselho ou uma obrigação moral, né? Então, you should study more if you want to improve your grades. Então, você deveria estudar mais se quiser melhorar as suas notas. Então, sempre que você quer dar um conselho, você utiliza aí o should, tá bom? E a gente tem aqui o will, que também é um verbo modal, que expressa futura incerteza ou promessa, né? Então, I will meet you at the airport tomorrow. Então, ó, eu vou te encontrar no aeroporto amanhã. Mas, não é aí também algo tão certo. Você não tá dando certeza, né? Mas é algo que é uma promessa ou uma futura certeza aí, né? E o would é a forma passada aí do will, que é utilizada para expressar aí cortesia ou fazer pedidos, né? De forma educada. Então, o would, o could, todas essas palavras, elas são mais formais, né? Então, a gente vai estar utilizando para ser mais educado, né? Na questão de falar com alguém que você não conhece ou com alguma autoridade. Então, é importante você estar utilizando aí o would e could. Se você for pedir aí em algum restaurante, você vai estar utilizando o I would like e não I want. Porque I want vai soar que você é mal educado. Então, o ideal é você utilizar aí o would, tá? Então, aqui, por exemplo, na frase, would you mind opening the window? Então, você pode utilizar, né? Could you open the window? Você poderia abrir a porta. Ou aqui, mais formal ainda, would you mind opening the window? Então, você se importaria de abrir a janela, tá? Então, a gente tem vários verbos aqui modais, né? E por que que os verbos modais aí tem esse nome, né? Verbos modais, né? O que que são esses verbos? Eles são chamados aí de modais porque eles vão modificar o significado do verbo principal na frase, né? Então, geralmente a gente utiliza eles e vai estar mudando aí, né? O significado do verbo principal dentro da frase, tá bom? E cada verbo modal tem um significado específico e é utilizado para expressar diferentes ideias, como habilidade, permissão, obrigação, possibilidade, né? Entre outros, como a gente viu. Então, por exemplo, aqui o verbo can, ele é utilizado para expressar habilidade ou possibilidade, né? Como eu disse, aqui ó, I can swim, eu posso nadar. She can come with us, ela pode vir conosco, né? Então, pode estar falando aí sobre habilidade, possibilidade, sobre saber fazer algo, né? Então, tem todos esses significados. Já o must, ele é utilizado para expressar obrigação ou necessidade. Então, você não tem escolha, você não tem uma possibilidade aí, né? Então, you must study for the exam. Você deve estudar para a prova, você tem que é um dever ou uma necessidade. I must go to work. Eu preciso ir trabalhar também é um dever ou uma necessidade. Então, aqui, né, cada um você tem que entender o significado para conseguir utilizá-los de forma eficaz aí no inglês, né? Aqui, nós temos como formar as frases, né? Para formar uma frase afirmativa com o verbo modal, você só vai adicionar o verbo principal no infinitivo, né? Sem o to. Por exemplo, você não vai utilizar aqui, ó, I can to swim, não. Você vai tirar o to aqui do swim, que é o verbo principal, e vai utilizar o I can swim. Tá? Então, porque muitas pessoas falam I can to sing, I can to swim. Tá errado, tá? Você não pode utilizar esse to. Então, I can swim, I can sing, tá? Então, eu posso nadar, eu posso cantar. E para formar aí a negativa, você vai colocar o not depois do verbo modal. Então, I cannot swim. Eu não posso nadar, né? Esse not pode ser abreviado, né? Então, você pode colocar aqui, ó, depois o N, um apóstrofe, mais o T, e tá certinho. I cannot swim, tá? I can't swim, também. Para formar uma frase interrogativa, nós vamos colocar o can no início da frase, depois vem o sujeito, depois o verbo principal, tá? Então, can you swim? Can you swim? Ok? Então, você consegue nadar, né? Então, aqui, como você vai utilizar em frases aí os verbos modais. E é bem simples, basta você modificar que vai dar tudo certo, tá? Aqui, nós temos também algumas expressões idiomáticas. Existem algumas expressões que têm esses verbos modais dentro das expressões, né? Obviamente, então, tem várias outras expressões. Aqui, eu trouxe apenas algumas para te mostrar que existem expressões que têm os verbos modais aí dentro, né? Então, por exemplo, Significa que você não suporta, você não aguenta alguma coisa. Então, Então, não suporta o calor, não consigo aguentar o calor. Vamos ver aqui o should have, né? O should have, ele é utilizado aí para expressar algo que você deveria ter feito, que é uma decisão que deveria ter sido tomada, né? Algo que você deveria ter feito e não fez, né? Então, para expressar arrependimento ou ação que deveria ter sido tomada no passado. Então, I should have studied more. Eu deveria ter estudado mais, né? Então, algo aí que ficou no passado que você deveria ter feito. Might as well. Might as well. Might as well é utilizado para sugerir que algo é uma boa ideia, mesmo que não seja a melhor opção. Por exemplo, I might as well go for a walk. Eu poderia muito bem ir dar uma volta, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, aqui hoje eu trouxe para você os verbos modais do inglês, né? Cada um com seu significado, exemplos em frases. E também trouxe como você pode utilizar esses verbos modais aí no inglês. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar a sua curtida que me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu te vejo na próxima aula. Bons estudos e até lá!